Amar e Sofrer Querendo ou não O meu coração Já quer se entregar Não falta lembrança Aviso, cobrança Você vai por mim Mas feito criança Lá vou na esperança Eu sou mesmo assim Quem sabe até Meu destino Amor sem espinhos Sou mel da sua boca Calor dos abraços E tantos beijinhos Se o sonho acabou Não sei meu amor Nem quero saber Só sei que houve a noite Sorrindo acordada Sonhei com você As vezes até Na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho De um simples carinho Te sinto no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormi com você De um simples carinho De um simples carinho Tecido no ar E o sol Amor sem espinhos Simples carinho Te sinto no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormi com você Dormi com você Dormi com você